Oi pessoal, achei esse boné aqui. Achei não, ele está há mais de uma semana, mais de uma semana até que ir. Essa pessoa veio jogar aqui no campo, onde estou aqui é no campo, sol quente, quase 10 horas. Aí sim, aí a pessoa esqueceu, a pessoa veio jogar com o boné, aí esqueceu, colocou o boné aqui e esqueceu. Aí quem souber, quem colocou, viu? Ainda está aqui, está aqui no mesmo canto, está há mais de uma semana. O que você faria? No seu caso, se encontrasse alguma coisa assim, algo com importância ou não, mas sabendo que é de outra pessoa, você entregaria? Ou guardaria, levaria para casa para guardar, né? Quando a pessoa aparecer, o dono aparecer, levar, né? Está aqui, ainda é bom assim ainda, né? Eu não estou nem suspeito de quem seja, né? Mas deve ser de alguém, só que é alguém que joga, né? Algum dos jogadores que jogavam aqui no campo, né? Ele acabou esquecendo. Está aqui, aqui na seica, né? Uma seica, debaixo de um cajueiro, está aqui. Livrando de chuva, né? Livrando de chuva, porque sol ele pega muito pouco, né? Se tiver de pegar só, é muito pouco. Porque está ali debaixo de uma sombra, né? É isso mesmo, né? Vai ficar aqui na expectativa ainda do dono aparecer, né? Para levar. É isso aí pessoal, curta, visualiza até o final, curta e comenta, né? Compartilha aí com os amigos. Ou nas redes sociais, tá bom? Solzinho quente. Aqui onde eu estou, é... Passou das nove horas, o menino só esquenta, viu? Só esquenta que não é brincadeira, viu? Esquenta mesmo. Só do Tecpacula chega treme, né? Treme, treme mesmo. Os cajueiros, não sei como é que os cajueiros, né? Isso aqui é o tempo dele... De ele... De ele... De ele dar, né? De ele começar a dar o... É fulorar, a dar as castanhas, né? Quando está carregado, né? Até esse aqui mesmo. Mostra aqui esse... Esse que eu estou aqui, né? Aí... Tá bem carregado. Aqui não é do meu lado, aqui é do lado vizinho, né? Olha como está bem carregado, né? Bem carregado mesmo. Tem um cajuzinho ali já, não sei se dá pra ver, não é? Bem amarelinho. Acho que tem outro cajuzinho também, né? Eu espero o quinto verde, né? Danado ali nos cajueiros, comendo os cajus... Não é nem caju, é comendo maturi, caju verde mesmo, você acredita? É isso ali, olha. As borboletas ainda estão perdidas, né? Aí tem a ICERC, não é brincadeira, né? Fechar aqui esse buraco aqui, né? Porque ele... Não é nem pra estar aberto assim, porque o dono quando chegar, né? E vê esse... Esse buraco aqui não é bom, né? Cinco minutos, né? Esse buraco aqui, né? E aqui é do outro dono já, né? Outro vizinho. Fazer pra encostar os paus aqui, pra... Quando ele chegar, não tá perto, né? É tão ruim, né? A pessoa ficar recebendo reclamação... Dos outros, às vezes, nem... Não é nem por merecimento, né? Às vezes, os outros que abrem e deixam aberto, né? Não é isso que mexe, né? Vai ficar bonitinho não, mas fica pelo menos parecido... É... Fica parecido que não está aberto, né? Então, aí ó... Depois, né? Jurema... Aquele cachoeiro aqui é fora do mesmo, né? Isso aí, isso aí... Fica que esse cachoeiro, né? Tem mais de 50 anos, né? Caiu gai, né? Mas, mesmo assim... Ele ainda continua dando frutos, né? Continua dando frutos, ó... Olha aqui, é o campo aqui... Onde nós joga, né? Queria pegar um ângulo melhor... Um ângulo melhor pra... Pegar esse aqui... Não sei o que que faz esses buracos, né? No campo aqui... Eu acho que é os cachorros... Os cachorros que tem aqui, né? Aí você faz esses buracos... Se eu queria colocar um ângulo melhor... Assim, onde eu coloco... Porque eu coloco ali onde tem aquele pneu ali, né? Pra ficar filmando pra cá, né? Porque se eu for... Pra ficar assim, subindo aqui... Pra cá, onde o sol se põe, né? Pra cá, onde tem aquela... Aí pra... É, pra... Aqui é onde o sol nasce, né? Aí é onde o sol nasce, ele... Aí se eu colocar... Onde o sol nasce, o sol se pôr... Aí a... A câmera não fica muito legal, né? Fica... Como... Se fosse quase... Mesmo que o sol tenha se posto... Mas, assim... Ele fica... Fica com a imagem ruim, né? E eu espero que... Estão vendo aqui se não é... Acho que tá um ali, né? E não... O periquito quase do tamanho... De um papagaio... Será que é... Olha... Um casalzinho com o lado... Não sei se vocês viram, né? Olha... 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 Não sei se vocês viram aí, né? Os casalzinhos, né? Deixa eu ver se eu vejo outros aqui... Olha... Lá está outro casalzinho, ó... Olha... Sai de casalzinho, né? Olha... Voaram... Foi-se embora, né? Lá... Olha... Lá está outro casalzinho com o lado, né? Aí tem um solteiro ali... Lá está um solteiro, né? Tem um solteiro... Os casados... Os namorados...